Mais do que uma campanha de sucesso, o Natal para Todos é uma oportunidade de transformação e é compromisso da Record Goiás fazer diferença na vida das pessoas. Ao longo desses 12 anos, o único objetivo é o próprio slogan da campanha, que é fazer o bem, é mostrar a solidariedade, alcançar aqueles que não são alcançados por ninguém. Trazer um pouco de dignidade a essas pessoas que vivem em extrema pobreza, em situação de vulnerabilidade. Então, quando nós realizamos todos os anos essa campanha, o nosso foco, o nosso objetivo é alcançar essas pessoas. A campanha Natal para Todos, de iniciativa da Record Goiás, chega na 12ª edição, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para famílias em vulnerabilidade social. Parte da equipe do comercial, do marketing e do jornalismo da TV, junto com os parceiros, estiveram no café da manhã para o lançamento do Natal para Todos 2024. Começou com a Gicana numa escola, através de uma agência de propaganda, veio aqui com a gente. Era uma brincadeira, mas uma brincadeira de muito amor. A gente ficou tão empolgado que a gente resolveu fazer isso num projeto, junto com nossa equipe de jornalismo e ajudar mais pessoas. Uma ação que começou tímida, mas que agora está gigante, numa corrente do bem, com vários parceiros. Entre eles, Unimed Goiânia. A gente entende a relevância desse projeto para a sociedade goiana, para a comunidade. Eu acho que o período natalino é um período que as pessoas estão mais solidárias, elas estão querendo, de fato, ajudar o próximo. A Unimed é uma cooperativa, e um dos princípios cooperativistas é se preocupar com a comunidade que está inserida. Super barão! Já é a terceira vez que a gente participa dessa campanha. A gente acredita muito nessa ação de solidariedade, nesse período que é muito bom também, o Natal. E a gente está preparando em todas as nossas lojas ponto de arrecadação, para a gente poder receber essas doações e a gente destinar para as famílias que estão mais precisando nesse momento. A Equatorial. A gente acredita que para fazer toda a transformação é necessário que as pessoas estejam junto com a gente. Então, acompanhar, garantir ali para a população ou para uma família, ter esse momento de união, de confraternização, sem dúvida nenhuma, vai em encontro com os valores que o grupo tem e com aquilo que a gente quer construir no Estado de Goiás. E no primeiro ano, a rede da construção. Nós somos hoje 68 lojas efetivas e estamos em 42 municípios. Então, cada loja da rede da construção vai ser um ponto de arrecadação. Para nós fez todo sentido isso. A gente não queria dar um passo nesse cunho social e dar um passo e parar. A gente quer começar e não mais parar. Então, a gente entende que essa junção da rede da construção com a Record, eu acho que nós vamos colher muitos frutos por aí. A diretoria gostou tanto, os associados gostaram tanto desse projeto e com o objetivo de ajudar uma quantidade maior de pessoas, de famílias, que a cada alimento doado em uma das 68 lojas da rede da construção, nós vamos dobrar. Então, na rede da construção, o seu alimento vale 2 quilos. Para amplificar ainda mais a nossa voz, uma parceria vai fazer toda a diferença com a Rádio Positiva FM. É uma parceria onde a gente vai estar ajudando as famílias carentes aí, fazendo o bem, né? Que sempre foi o logo da Positiva, né? Levando positividade para as pessoas. Era um namoro que vinha há muito tempo aí junto com a Record e agora virou um casamento, né? A gente junto nessa parceria e estando estreando aí o primeiro projeto que é o Natal para Todos. E essa união, ela só fortalece o amor, né? O Natal é amor, é estar presente e a gente aqui, engajando aqui junto com esse veículo importante que é a TV Record. E essa colaboração com a nossa Rádio Positiva só nos faz acreditar ainda mais que é possível e é importante que, sim, a gente continue trazendo campanhas como essa. A campanha já começou e segue até o dia 10 de dezembro. São mais de 100 pontos de arrecadação em todo o estado, nas empresas parceiras e aqui na Record Goiás, no setor Bueno. Você pode doar qualquer quantidade de alimento não perecível e contribuir para o Natal sem fome de centenas de famílias. Há 12 anos que a gente está fazendo isso com quase 150 toneladas de alimentos e a gente pretende sempre arrecadar mais. É um relacionamento de amor, realmente, que o telespectador tem com a Record. E por que não transformar isso em uma ação como essa, né? Trazendo parceiros como esse que nós trazemos todos os anos para somar, para agregar a esse projeto e fazer com que o Natal de muitas pessoas possam ser melhor. Os alimentos arrecadados serão entregues para o Sesc Mesa Brasil, a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina. O Mesa Brasil está responsável por toda a logística de coleta desses alimentos da campanha, né? E a gente leva para o nosso galpão. De lá a gente faz toda uma triagem, separação. E depois disso a gente faz a entrega para as entidades sociais. É uma oportunidade de a gente transformar a vida, de impactar diversas vidas, diversas famílias num momento de muita alegria, de muita festividade, que é o Natal. E assim, empresas e entidades sociais vão se tornando multiplicadores do bem. Que nós sejamos exemplos, né? Que aqueles que estão conosco também possam propagar isso, reverberar isso para que muito mais pessoas possam ser alcançadas e possam desfrutar de dias melhores também. Obrigado.